Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Jota Pedriago. Como vocês podem ver, eu tô com minha camiseta super estilosa. Meu pai mandou fazer essa camiseta quando a gente foi pra BGS. Tá certo que eu usei a do Mario, só que ele usou essa camiseta, ó. Olha o que vem atrás aqui, ó. Estilosa, aí o cara vai ver. Hum, YouTube, hum, Jota Pedriago, hum, legal. Ele usou essa camiseta do meu pai pra ajudar na divulgação. Mas eu tô aqui pra falar de outra coisa com vocês. A série de Rayman acabou. Quem acompanha o canal tá sabendo. Se você não acompanha, assista a série de Rayman, porque ficou muito legal. Mas acabou a série de Rayman. Então, vai ficar esta série aqui no canal. Vocês tão vendo bem? É a série de Donkey Kong Country Jump Call Freeze. Sim, galera. E mais uma coisa. Eu convenci meu pai a jogar comigo. Então vamos fazer uma série de dois jogadores. Nossa, mano, foi tão legal. Já compartilha a notícia. Dê um like nesse vídeo pra ajudar a compartilhar. E comenta o que você achou desse vídeo. Não, não importa se isso é uma notícia, né? Mas mesmo assim, eu tô muito animado pra começar a série de Donkey Kong. Sexta-feira, meio-dia, hein? Acesse lá o canal do Jota Pedriago, porque vai ter vídeo novo. Lá no canal? Mas é esse o canal. Valeu. Obrigado. Lá no canal do Jota Pedriago, porque vai ter vídeo novo.